Aí galera, a outra vez que eu vim, esse mato aqui, era água, agora virou um brejão. Aí a gente tem que atravessar aqui por essa picada, atravessar aqui nessa picada. Nem entrei na água, já tô com as calças tudo molhadas. E tá aqui, ó, o outro lado do brejo. E a gente vai pescar nessa lagoa aqui hoje. Essa já foi a terceira viagem. Uma pro caiaque, uma pra estraia e uma pra cadeira. E aí E aí Teve uma batida aqui, cara. Ai, que paz, galera. Olha só. Olha só. Passarinho de olho da meiasca, cara. Eu não acho no zoom. Eles são preto? Olha só. Olha só. Filhotinho de anu. Eu vou tentar voltando o zoom. Pela câmera aqui, eu só vejo dois, mas são três. Vou voltando o zoom pra gente conseguir uma imagem melhor. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Pegou. Só porque eu reclamei, pegou. Não vai pro enrosco, não. Não posso perder, não. É o único. Já era. Já era. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só a isca aqui. Sem peixe. Olha só. Poxa vida, cara! Nossa, que tristeza! Olha o tanto de passarinho, cara! Hoje tá muito bonito! Peixe eu não sei se vai ter não nessa pescaria, mas aqui tá bonito demais, tá bonito demais! Olha! Caramba, eu nem tinha visto eles ali! Tchau, tchau! Morobá 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 Eu não entendi porque Olha a barriga dele Agora eu não entendi Por que está essa Movuca em cima da água Nesse canto aqui É tudo morobá Vamos soltar ele aqui E vamos tentar pegar mais O bocudo O sapo entrou inteirinho na boca dele Ficou difícil aqui Rapaz ele arrebentou meu sapo Olha aí galera Morobazão Vem embora De mansinho Rapaz ele rasgou o sapo todinho Puxa vida O sapo não vai dar mais para trabalhar ele não O sapo vai enroscar Já era meu sapo no primeiro Morobá Rapaz Tem uma lagoa para o lado de lá Mas eu nunca vim com esse trem aqui tão baixo não Eu acho que eu não vou chegar lá não Mas lascou hein Já nesse barro aqui eu vou afundar Até o joelho Se não mais Vamos lá vamos fazer a volta E não dá para ir na outra lagoa não Tá muito ruim de passar Essa água parada aqui Ela Tá muito fedida Complicado Não Vou tentar voltar aqui O mínimo de problema possível Vamos lá galera Olha o toco Onde eu fui me enfiar galera Rapaz Saiu Da braquiara Tentei passar Capcei essa bagunça aí Não Pera aí Deixa eu virar aqui né Aí Agora sim Sem sol na minha cara Galera Atrás de mim aí Vocês estão vendo uma braquiara aí Não Um alagadão ali de pasto Sei lá de que é aquilo ali E do outro lado dele lá Do outro lado da mata Tem uma outra lagoa Até já fui lá Tem um vídeo aí do canal Que a gente foi para lá Bem antigo aí Na época nem tinha câmera Só com celular e tal Mas A água baixou demais cara E não está passando não Olha aqui ó Olha a situação do remo aí Cara Sofrido hein Entalou ali Água parada Fedida O barro fica fedido Você mexe nele Fede É complicado É complicado Então Vamos voltar Vamos voltar Rumo do Da onde estava o carro Lá em cima E vamos pescando aí Se sair alguma coisa Vocês vão ver aí Valeu galera Segue aí Já deixa o like Beleza? Valeu Cara Você pode não pegar nada Mas olha Olha essa paz Esse aqui cara Não tem preço não Tem não Que vento gostoso Os patas Meu Deus A maior porrada Do dia Eu não estava filmando Vou ligar a câmera Me enrolo todo A isca vem toda Enrolada na linha É O vento Vira o caiaque Contra Rapaz Quando o pescador Tá com azar Olha o vento aumentando Só porque agora eu preciso Ó O caiaque já tá virando Eu não consigo dois arremessos Direito Que o caiaque vira Eu já tô pescando de costas Pegou Pescando de costas Agora o caiaque tá voltando pro lugar Olha É bom Ó Aí garoto Garoto Eu não acredito Eu já tô pescando de costas cara que peixe lindo nossa tô decepcionado nossa que tristeza eu quero a velocidade que esse caiaque tá indo